Pessoal, vamos falar do caso absurdo do deputado Franciscini lá no Paraná, que parece que a segunda turma acabou votando a volta da punição anterior, ou seja, descartando aquele movimento que o Nunes Marques e o André Mendonça tinham feito. Vamos entender o que aconteceu. Essa notícia foi sugerida por Vitor Bitarello, Jogo do Bicho e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a notícia é que ontem mesmo a segunda turma do STF reestabeleceu a cassação do deputado Franciscini lá no Paraná. O resultado terminou 3 a 2, o André Mendonça não manteve o pedido de vista que ele tinha feito, se ele devolveu o processo para a votação, votou a favor do Franciscini, mas daí ficou 3 a 2, os demais ministros votaram pela cassação dele novamente. Mas é aquilo que eu falo para vocês, já foi importante esse movimento feito pelo Nunes Marques e pelo André Mendonça porque mostrou claramente para o pessoal o quão partidário eles estão nesse momento. Olha o absurdo que é essa decisão que eles tomaram. Repara o que aconteceu. Olha como fala aqui a Gazeta do Povo. A decisão é importante porque ela firma uma jurisprudência para caçar candidatos que questionem a votação eletrônica. O problema disso é, tem crime aí? Tem isso culminado na lei? Tem alguma lei que fala isso, que é proibido criticar o voto eletrônico? Não, não tem lugar nenhum. Isso foi inventado deles aí. Como é que eles tiraram o mandato do cara? Porque ele disse que teve abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social. É aquela questão que a gente levantou aqui. O que é o abuso econômico? O que é o abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social? É justamente, isso se aplica à televisão, quando alguém, algum candidato, alguém tem muito poder político, tem muito dinheiro, consegue comprar slots, consegue comprar exposição nos meios de comunicação, e daí isso acaba sendo algo que ajuda a ele e prejudica as outras pessoas. Isso é abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social. É isso que está descrito na lei, é isso que sempre foi o entendimento jurisprudencial, é isso que está previsto ali no TSE. E por que isso é algo relevante de fato? Porque, de fato, se um candidato é muito rico e ele quiser comprar muitos spots na rede Globo, ele acaba tendo uma exposição maior do que os concorrentes dele, e com isso acaba maculando, digamos, a neutralidade da eleição. Agora, a tortura que eles tiveram que fazer, o quanto eles tiveram que torcer essa ideia para poder aplicar isso no caso do Francisquine. Primeiro, tiveram que equiparar meios de comunicação com a internet, o que é totalmente outro ambiente, totalmente distinto da televisão. Como eu já expliquei para vocês, a televisão tem a questão da escassez, ela tem o limite. Se tem um candidato falando na televisão, o outro não pode falar. Então aquele candidato tem uma vantagem em relação ao outro. Na internet não é assim. Se tem um candidato falando, o outro pode falar também, e o terceiro pode falar também, e o outro pode falar também ao mesmo tempo. Vai todo mundo falar ao mesmo tempo, e quem importa, quem decide o que vai escutar, é o consumidor. É a pessoa que está ouvindo aquilo ali, que vai escolher que candidato ela quer ouvir. Então, assim, é muito diferente da televisão. A televisão impõe aquela matéria para você. Ela vai botar o candidato falando ali, se você está ligado naquela televisão, você vai assistir aquele cara falando, não tem outra alternativa. Então, equiparar essas duas coisas é extremamente complicado. Mas pior ainda, equipararam isso com abuso de poder econômico. Ele gastou dinheiro para fazer uma live no Facebook? Fala a verdade. Você acha que ele pagou? Paga para fazer live no Facebook? Não, não paga. Você vai lá, aperta um botão, qualquer pessoa aperta um botão lá e começa a fazer uma live no Facebook, ou uma live no YouTube, ou uma live no Instagram, onde você quiser. Qualquer um faz isso. Não tem poder econômico. Que diabo de poder econômico é esse que ele teria abusado aqui? Onde é que ele botou dinheiro nessa coisa? Enfim, é o tipo da situação que os caras tiveram que fazer uma hermenêutica 5D ali do negócio, tiraram, não sei de onde, a interpretação dessa lei dessa forma. E o que aconteceu com essa história toda aqui, que a gente sabe que, por enquanto, enquanto o Bolsonaro tem só dois ministros lá no STF, não vai conseguir fazer muita coisa, a maioria ainda é da era esquerdista, vão bloquear tudo, vão continuar sacaneando tudo, né? Mas eles já conseguem, pelo menos isso, chamar atenção para o erro que foi esse julgamento. Está mais do que claro para todo mundo que houve um exagero do TSE nessa história. Justiça não pode ler o que ela quer ler na lei. O que está escrito na lei ali é muito claro, tem que ser obedecido. Se a lei está errada, se existe agora o fenômeno das redes sociais e isso tem que ser botado no código eleitoral, ok, isso é outra história. Olha, então tem que votar no Congresso para votar no código eleitoral para fazer esse troço. Ou então, se não pode criticar mais as urnas eletrônicas, tem que fazer uma lei contra isso, né? Porque, olha só, vocês acham que o Bolsonaro foi a primeira pessoa a criticar a urna eletrônica no Brasil? Não, de forma alguma. Tem um monte de gente que já criticava a urna eletrônica há muito tempo, inclusive muita gente da esquerda. O que me vem à mente aqui é o Requião, lá no Paraná mesmo, que criticava sempre, toda eleição ele criticava a urna eletrônica e coisa e tal. E isso nunca foi problema. E não deveria ser problema mesmo, porque é o que eu falo. Não é, faz parte da democracia o questionamento das instituições. Você tem o direito de questionar mesmo. Ah, daí aí, querer quebrar, atirar, fazer protesto e coisa e tal, quebrar coisa. Aí já é outra história, mas o direito de criticar, você tem esse direito. Que história é essa, né? Enfim, é uma pena que eles não tenham conseguido avançar mais nessa frente, mas como o próprio Francis Kine diz, não vão nos calar, ele vai recorrer ainda. Não vai ganhar, a gente sabe, porque recorrer da segunda turma vai recorrer para o plenário do STF, que vai confirmar o entendimento do TSE. A gente sabe disso. Mas é interessante ver isso. O quanto esse pessoal da esquerda está querendo, está precisando de usar artimanhas, usar gatilhos, usar, extrapolar o limite do bom senso para tentar ganhar algum poder, ter algum poder. É realmente muito triste. É o que eu falo. Ah, fake news é ruim? Quer fazer isso na eleição? Beleza, aprova uma lei lá no Congresso e coisa e tal, e vota isso. E aí sim você pode punir. E veja, no final das contas, é o que eu falo. Esse troço todo não faz diferença nenhuma. Esse negócio de lei rabiscada não faz diferença nenhuma. Mas, do jeito que eles estão aplicando aqui, eles estão errando até para quem acredita em justipositivismo. Até dentro da doença mental do justipositivismo deles, eles estão fazendo a coisa errada. É um absurdo completo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.